Está terminado o trabalho da Comissão Independente de Inquérito ao incidente entre a Seleção Nacional de Futebol, Mambas, e a Federação Moçambicana da Modalidade, ocorrido na Regélia, e que teve como mote a exigência por parte dos jogadores de 60% dos 400 mil dólares ganhos por se ter atingido os cortes final do chão de 2022. O relatório apresentado pelo presidente da Comissão, Pedro Neto Tima, indica que faltou bom senso por parte da direção da Federação Moçambicana de Futebol, que, antes de partida para a Regélia, anunciou que o prémio seria de 100 mil meticais em caso de os Mambas atingissem os cortes final, sendo que seriam acrescidos de 20 mil meticais se cegassem as meias finais e mais de 20 mil se atingissem a final desta prova, que acabou sendo ganha pelo Senegal. A omissão e consequente falta de divulgação dos regulamentos internos da FMF relativos à conduta, estágio, disciplina e premiação do regulamento do XAN da Regélia de 2022, o que fere o princípio da transparência dos atos de gestão da FMF. Neto Tima referiu que os jogadores dos Mambas tiveram uma conduta reprovável para atletas que representam a Seleção Nacional. As atitudes e comportamentos dos atletas da Seleção Nacional de Futebol para reivindicar a premiação e ajuda a este curso não são adequados e a todos os títulos reprováveis. Por outro lado, o juiz conselheiro do Tribunal Supremo apontou irregularidades na integração de Eduardo Jumice como assistente de Chiquinho Condem. É que o Jumice ofereia a sua remuneração através do Selecionador Nacional, o Mr. Chiquinho Condem. Agora, cada um quer retirar as suas conclusões, se ele é funcionário do Mr. Chiquinho Condem ou se é funcionário da Federação Moçambicana de Futebol. Parante estes factos, o secretário de Estado de Porto, Carlos Gilberto Mendes, disse que o governo vai analisar o relatório, apelando, porém, à serenidade face aos compromissos dos Mambas que se avizinham. O Mr. Chiquinho já mandou o plano de treino, a seleção já está a trabalhar, tecnicamente ainda não estão no campo, mas já se começou a trabalhar. Então, que aspectos externos como estes aqui não atrapalhem aquele trabalho lá dentro. Isto aqui é apenas para nós apurarmos o que é que terá acontecido e daí retiramos as responsabilidades. Perante os factos constatados nas audições, a Comissão de Inquérito recomendou para o reforço do financiamento do governo ao desporto, através da atribuição de fontes alternativas de receita, como as taxas a serem cobradas sobre produtos nocivos à saúde, nomeadamente bebidas alcoólicas e outros similares. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.